Fala galera, beleza? Aqui é o Leandro falando, sejam bem-vindos ao meu canal. Tô aqui com a Insta360 X3 e surgiu aí uma nova atualização. Quando você ligar a sua câmera aí, Insta360, qualquer uma que você tiver delas, vai atualizar aí o firmware, tá? A firmware da câmera. É uma atualização aí muito importante pra fazer da sua câmera, pessoal. É uma atualização importante pra se fazer. Eu espero que todos façam essa atualização, porque é uma atualização aí que vai melhorar a qualidade de imagem da sua câmera X2, X3, X4 também, se você tiver ela aí já em mãos, beleza? Não interrompa o upload do firmware, pois isso pode causar mau funcionamento do dispositivo. Já um recadinho pra vocês aí também. Assim que você ligar o seu aplicativo na sua câmera e aplicativo do celular na sua câmera, já vai começar já aí a pedir pra atualizar o firmware de câmera. E logo mais aí já vai estar finalizado. Tá vendo aí, ó? 80%. Rapidão essa atualização aqui que eu tô mostrando pra vocês. É uma atualização aí importantíssima pra se fazer na Insta360, X3, X2, X3, X4. Aqui você tiver aí, tá? Onir, qualquer uma delas. Abriu o aplicativo, vai começar a atualização. Isso vai tirar aquele bug de linha, vai tirar vários bugs aí de firmware, de cor, de qualidade de imagem, vários bugs que tem aí na sua câmera, pessoal. Então, essa nova atualização, ela é muito importante pra tá se fazendo na sua câmera, galerinha. Aí, é 99% já carregado. É uma atualização bem rápida, tá? Lembrando que você tem que tá com Wi-Fi bom pra você tá fazendo essa atualização. A atualização funciona como? Quando você abrir o aplicativo, ele vai baixar a atualização no seu Wi-Fi, quando você conectar a câmera. Aí, ele vai conectar de novo a câmera e depois vai atualizar. Aí, ó, a câmera desligou automaticamente agora. Ficou azulzinho, tá azulzinho ali embaixo ali, ó. Tá vendo aí, ó? Aguardando... No celular, fica escrito, Aguardando o dispositivo concluir a atualização de firmware. A câmera. Pois a atualização de firmware da câmera, o dispositivo será reiniciado automaticamente em aproximadamente 60 segundos. Se a câmera estiver conectada por fio, certifique-se que a câmera esteja no modo de unidade flash USB e no modo USB correto após a reiniciização. Aí, ó. Toque para conectar o dispositivo. Vamos tocar aqui com o dedinho aqui, ó. Toquei. E agora a câmera está aí reconectando. Câmera atualizada. Opa. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, câmera atualizada, ó. Conectando de novo a câmera. Olha eu aqui, ó. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Aí, eu reconecte a câmera. Tudo de novo aí do começo, tá? Depois daí da atualização de firmware. Faz tempo que eu não pedi atualização, mas com certeza essa atualização aqui veio por causa aí do lançamento da X4, pessoal. Aí, eu não tenho mais nada para atualizar. Aqui a gente volta. Está tudo ok. Então, aqui a gente vai entrar aqui, ó. Está vendo lá os videozinhos que eu fiz? Tudo ok. Pronto. Para em condições de uso. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueçam de fazer aí a atualização da sua Insta360 X3, tá bom? X4, se tiver também. Qualquer uma da marca Insta360 X3 vai pedir a atualização quando você for ligar o aplicativo. Antes de começar aí a fazer as gravações suas, não esqueça aí de fazer a primeira atualização para você ter uma qualidade de imagem, de vídeo melhor, beleza? Tirar aqueles bugs também lá de correção, de fazer aquela correção também aqui, ó. A correção aqui de linha, ó. Pode ver, ó, que não tem mais linha nenhuma, está vendo? Não fica mais com linha. Aí, ó. A câmera agora ficou top. Olha eu lá, ó. E é isso, pessoal. Fui! E aí